Nós estamos na maior e na mais moderna gráfica do Rio de Janeiro. Uma das maiores gráficas comerciais do país. É assim que a iligráfica se apresenta no mercado. Com capacidade de conversão acima de 3.500 toneladas de papel todos os meses. Livros, revistas e jornais fornece ao mercado editorial todas as soluções para as mais diversas publicações. Além de suprir toda a demanda das empresas E de Ouro Publicações, aqui são impressas também algumas das mais importantes revistas do mercado editorial brasileiro. Aqui também são editadas as revistas e jornais da importância de O Globo, do Dia e de muitos outros. Sua estrutura logística está preparada para atender todo o território nacional. Contando com a Euroman, uma das maiores impressoras rotativas do mundo, a iligráfica alia grande volume de produção com a excelência na qualidade. Essa é a razão dos inúmeros prêmios de qualidade que a iligráfica recebeu nos últimos anos. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.